Presidente, presidente Henrique Alves, eu venho aqui na missão de dizer que o Democratas é um partido justo e eu venho fazer justiça também a vossa excelência. Nós reconhecemos o que vossa excelência já fez. Vossa excelência é cumpridor de parte do acordo no entendimento do Democratas e de alguns outros partidos também pelo que eu vim conversando. O que nós pleiteamos é o que ainda falta ser cumprido para com o Democratas e os demais partidos. O que nós queremos é que vossa excelência retire esse projeto de pauta, sente com as lideranças, negocie os termos desse acordo para que nós votemos esse projeto de uma forma pacífica. Eu não vejo motivos, razões para que nós tenhamos esse cabo de guerra regimental, se isso pode ser resolvido de uma forma pacífica. Então é esse o apelo que eu faço a vossa excelência, que torne, que não exponha os deputados a uma situação constrangedora, a uma situação de exaustão. Nós vamos insistir nessa obstrução ao seu limite. Então esse é o apelo que eu faço a vossa excelência, presidente.